Tem blogueirinho. É, mas gente, é pouca coisa. Infelizmente, gente, não tem no Brasil. Não, assim, deixa eu ver. É. Ah, mentira, que você foi pra Europa pra comprar coisa que tem no Brasil. É, não, que era mais barato. Ah, tá. Que era mais barato. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Mara Estela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. Antes desse vídeo começar, quem chegou agora no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Volta aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo nesse digníssimo canal. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve. Passem nas nossas redes sociais também pra darem aquela moral esperta pra gente. E passem no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal assim que esse vídeo terminar, beleza? Gente, então, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, né, do que a gente tá acostumado a fazer aqui. Nossa, que saco. Sempre tem que ter algum vídeo. Nossa. Eu fui para a Europa, eu fui pra Paris e fui pra Veneza, agora no início do ano. E aí eu trouxe algumas coisinhas de lá. Comprinhas de Paris. É, e de Veneza. Tipo, essa latinha aqui da Anívia, que foi 2 euros. Eu virei e falei, gente. Tá, mas o euro tá quanto? O euro é quanto? Quatro e pouco, né? Então deu oito e pouco. Quanto é aqui? Quanto é aqui? Aqui é quase 20. Ah, é? É. Aí eu virei e falei, então, né, gente? Vamos aproveitar essa oportunidade, porque não é todo dia que a gente tá encontrando a latinha da Anívia por esse valor. Eu fui no Chateau d'Anne. Ô, você ia ficar louca lá. É. Ai, gente. Nossa. Que é um dos bairros negros, assim, de Paris. E aí, assim, lá tem muita coisa pra cabelo. Ah, é um bairro que tem vários salões de beleza pra... Eu já ouvi falar. Quando eu vi aquelas fibras, e aí vi aqueles produtos de cabelo, e aí as maquiagens, e as perucas, gente, as perucas, eu queria colocar tudo na bolsa e trazer. Tive que ser bem humilde, aí eu só trouxe essa aqui, mas eu queria uma outra. Mas, gente, eu tô, assim, num relacionamento mais do que sério com essa lace. Porque ela é diferente de todas as outras que eu já usei. E olha que eu já usei algumas laces. Quanto foi essa? Meu Deus. Não sei se ela foi 30 euros. Eu acho que ela foi uns 30 euros. E aí eu entrei em uma loja que foi até que eu comprei. Eu só comprei esses dois aqui porque eu vi que lá tem muito rímel. Esse aqui, mentira, eu comprei esse aqui. Eu comprei esse aqui. Ah, eu esqueci o pente-garfo. Droga. Eu comprei um pente-garfo meio diferentão. Ele é, tipo, ele é assim, ó. Ele é aberto, assim, sabe? Ah, nas laterais, né? É. Eu fiquei assim, gente, eu comprei esse lá e, gente, a loja é maravilhosa, sabe? E aí tava tocando música. Eu não sei. Acho que era música nigeriana. E aí eu até falei com o vendedor. Nossa, que música é essa? É maravilhosa. E aí fala que ela é a prova d'água. E, assim, ela... Eu tô até usando ela hoje e o negócio dela é que, tipo, ela demora um pouco pra secar. Mas ela é boa. E aí você tem que tomar cuidado. Das duas primeiras vezes que eu usei, eu fiz besteira. Porque eu usei e achei que secasse rápido. Estraguei o negócio tudo. Eu não comprei produto de cabelo porque todos têm sulfato, tem parabeno, parafina, petrolato. E aí eu não tô usando mais essas coisas, assim. E aí eu não quis. E aí eu comprei essa aqui lá em Veneza, da Essence. Comprei lá em Veneza, eu comprei esse perfume aqui. Que, cara, foi, tipo, eu fiquei chocada porque ele é bem gostoso. E ele foi, tipo, 5 euros. É, mas ele é pequenininho, né? É, mas 5 euros. E, assim, você não vai tomar... Eu, pelo menos, não vou tomar um banho de perfume, sabe? Pra ele durar pouco tempo. Eu, pelo menos, gosto. É gostoso. É, eu gosto bastante, assim. É de farmácia. Comprar as coisas na farmácia, cara, é muito bom, assim. Porque realmente é mais barato. Eu entrei na tal da Sephora, aí eu virei e falei, o quê? E aí eu comprei dessa marca aqui que eu nunca tinha ouvido falar, mas era a marca mais barata, que é a SVR. E aí, esse aqui, ele é um matificante. Acho que ele é pra diminuir os poros, assim, os poros dilatados, sabe? Comprei esse aqui, que é o quê? Ah, então. Ele é pra marquinhas da pele. Prevenir essas marquinhas, sabe? Essas marquinhas, acho que de espinha e tal, que eu tenho algumas, né? Na minha face. É os pontinhos pretos que ficam aqui ao redor do nariz e tal. Eu comprei esse protetor solar aqui, que também é da mesma marca, que ele é fator 50. Eu tô usando, tipo, desses produtinhos aqui, o que eu menos gostei, assim, foi o protetor. Porque eu passo e eu sinto, ele fala que ele é de alta proteção, é matificante e antiimperfeições. Só que eu sinto que a minha pele fica um pouco oleosa com ele, pra variar, né? Pra variar. Ele é o que eu menos tô gostando, assim, mas é claro que a gente vai usar, né? Porque foi... custou dinheiro. Custou euros. Né? Aí eu comprei esse esfoliante aqui, da Himalaia Herbos, lá em Veneza, que fala que ele tem vitamina E natural. E ele é bonzinho, assim, e foi bem baratinho, sabe? Eu não lembro se ele foi uns 4 euros, sei lá. Eu sei que foi bem baratinho e ele não é igual uns que eu já usei, que os grânulos dele são quase imperceptíveis, assim. Ele é bem grossinho e você vê, ó, que aqui, esses pontinhos são os grânulos, sabe? Eu gosto bastante, ele faz uma esfoliaçãozinha, ele ajuda a tirar um pouquinho, principalmente esses mais... Esses que já estão pra sair, esses pontinhos brancos, sabe? Na linha de, tipo, sabonete, né? Eu comprei. É tipo um sabonete mesmo, só que ele tem uma limpeza mais suave, que é da CeraVe. E aí ele é pra pele normal, a oleosa. E assim, gente, sério, eu tô gostando muito dele. Ele foi bem baratinho também, não foi mais de 6 euros, não. Ele é um gelzinho, um liquidozinho, assim, sabe? Que ele não maltrata a pele, porque é igual. Eu gosto muito do sabonete da Granada, do sabonete em barra da Granada. Só que eu sinto que a limpeza que ele faz é mais pesada. Nossa Senhora. A limpeza dele, ela é mais agressiva. A desse aqui, não. Ela é uma limpeza mais suave. Você sente que a sua pele fica limpa, só que não tira tudo dela, sabe? Foi, assim, né? Foi uma das facadas desta viagem. Esse primer aqui da MAC, porque eu virei e falei assim, então, né? É... Eu preciso de um primer. Minha pele tava uó, porque lá a minha pele ficou assim... Gente, ficou uó. Quando eu cheguei na loja da MAC, eu fiquei com vergonha. Quando eu olhei no espelho, eu fiquei com vergonha. E foi aí que eu virei e falei, então, eu preciso comprar mesmo o produto pra cuidar da minha pele. Porque minha pele tava pingando o óleo. Sério? Eu levo no frio? Pingando o óleo. E aí falei, então, eu vou ter que levar. Nem vou passar muito, não, porque isso aqui foi o olho da minha cara, entendeu? Quanto foi? Cara, ele foi, tipo, vinte e poucos euros, eu acho. Foi uns... O quê? Vinte e poucos euros? Cara, quase cem reais, né? Num primer. Mas as coisas da MAC são por aí mesmo, né? Então, eu virei e falei, tem que ser muito bom. E aí, eu não sei se... Assim, é... Esse primer aqui deve ser bem mais caro. Não sei. Não deve ser cem reais. É, eu nunca vi... Se tiver aqui também, né? É, não sei. Não sei como é que chega as coisas aqui da MAC. Eu tô gostando dele. Tem que gostar, né? Porque ele não é possível. Um negócio caro desse tem que ser bom. Uma coisa que eu fiquei chocada. Mas eu fiquei muito chocada mesmo. Porque, gente, assim, né? Eu não sou de entrar em loja de maquiagem de rico. E ainda mais, né? Uma MAC da vida. Aí, na tal da Kiko Milano, eu nem entrei. O que eu virei e falei? Porque, assim, Kiko Milano, sei lá. O que eu vou falar? É, essas blogueiras ricas. Você viu o nível da pobreza. Eu não sei nem o que é. Então, essas blogueiras ricas aí que viram e falam Ai, porque eu adoro os produtinhos da Kiko Milano, Milano, sei lá. E aí, eu fiquei chocada. Porque ele foi e me passou a base lá. A Estúdio Fix da MAC. Aí, ele virou e falou Ai, porque a base é tanto e que não sei mais o quê. Que ela é muito boa, que ela ficou muito boa na sua pele. Que não sei mais o quê. E aí, ele foi passando as coisas na minha cara e foi passando. E eu, ai, que beleza, né? Nossa, realmente, ficou muito bom. Não, é isso mesmo? Aí, fui ver os preços das coisas. Aí, ele virou e falou Então, mas a base, aí você leva ela E aí, por mais 6 euros, você leva o pump. Eu virei e falei O quê? Um pump, 6 euros? Como assim, cara? Que um pump, um pumpzinho, o negócio A função do negócio é você apertar ele pra base sair. Como assim que o negócio é quase 30 contos, gente? Normalmente, não lembro se eu paguei pelo pump. Eu lembro que ele veio separado. A base vem e o pump vem separado. Mas eu não lembro se eu paguei ele. Eu fiquei chocada. Eu fiquei indignada. Dona MAC, a senhora é muito, mas muito mercenária mesmo, viu? Nossa, fazer a conversão não é bom. Não, te deixa meio triste. Eu não fazia, não. Eu olhava, ai, nossa, 6 dólares. Nossa, que lindo, eu adoro. Estou experimentando os produtinhos ainda e tal. E aí, a gente vai mostrando pra vocês nos stories aí. Então, sigam a gente nas redes sociais, porque é super importante que vocês façam isso. Importante pra gente e pra vocês ficarem por dentro do que acontece também. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam nesse canal. Voltem aqui toda quarta e sexta-feira à noite, que é quando tem vídeo novo. E aí, passem nas nossas redes sociais, porque estamos sempre por lá. E agora vocês podem ir no vídeo que a gente fez sobre a vaquinha pra ajudar esse canal. Um beijão. Até a próxima. Beijo, até a próxima. Tchau.